oi meu nome é deusuit droga minha voz está horrível eu não sei se é eu não sei se vocês gostam de ver os meus brinquedos eu vou mostrar pra vocês eu vou contar pra vocês uma história uma vez uma menina muito muito pobre ela não tinha dinheiro para comprar roupas e nem sapatos e era que ela nossa você é muito feia mesmo na escola tinha uma amiga falciane que era feia também olha a cara dela essa é a Susana e essa é a Penélope que ninguém gosta dela um dia a Susana estava chegando na escola nossa olha quem chegou você está falando comigo sai daqui sua escrota você não fala comigo assim elas ficaram inimigas e acho que a Penélope morreu a Susana ficou muito muito triste não fiquei não ficou sim não fiquei ficou sim cala a boca história minha aí a Susana começou a chorar chora chora aí ela pegou sentou droga esse tipo de Barbie não senta e falou ai alguém ajuda a ser uma mulher bonita não 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 aí eu apareci não você não apareceu a história minha eu faço o jeito que eu quiser eu não quero você me ajudando fica quieta aí eu ajudei ela tudo o que você quiser você será ele foi sim aaa e a Susana ficou assim que tá fazendo barulho a Susana queria arranjar um namorado ela foi numa festa sim 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 onde será que tem um garoto bem bonito e gostoso e que eu queira casar e ter cinco filhos alguém me chamou ah é o homem da minha filha ela ficou muito estética e o moço ficou muito nervoso como assim o que está acontecendo ai quer casar comigo fica comigo por favor você é muito louca eu não quero ficar com você tchau ai Susana ficou muito triste que droga você falou que eu ia arranjar um namorado você não conseguiu porque tu é louca mas que droga eu vou te ajudar eu acho que eu fiz alguma coisa errada ah que droga olha o que você fez eu tava bonita e agora ninguém vai me querer eu não sabia que isso ia acontecer mas olha o vestido ah ficou bem melhor né ficou bem melhor né eu vou te matar o importante é a beleza de dentro quando o boy lá for te ver ele vai gostar de você não eu acho que ele vai sair correndo foi mal eu duvido que vocês fariam melhor tá meu suíte vem comer droga ela não pode ver que eu fiz isso eu não sei se eu vou fazer mais vídeos porque eu sou muito ocupada eu tenho coisas muito importante pra fazer mas se vocês quiserem que eu faça mais vídeos escrevam aqui embaixo onde põe ali tá escrito do comentário ai vocês escrevem e falem pra mim tchau